Mais uma vez, era uma vez, suba cilada, você mesmo fez Cilada, 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 é o que mais tem Mais uma vez, era uma vez, suba cilada, você mesmo fez É o que mais tem Quantos desacertos, quantos acertos vejo Quanta atitude pobre, quantos nobres desejos Ruas de terra, escola, quesina, sangra pro pouco Nessa favela se revela, nos feco de novo Rola pra cima, ó, mais que nos boteco lotado Moleque insano, maquinado, foca, opinado Mais tarde é só o estrago, polícia nos barraco Fita amarela, cemitério, presídio lotado Quem vai pra fuga, eu quero também No dom de Judas, você vale o que tem Sorriso pra ninguém, espada de gladiador Espetáculo sangrento, na arena um sofredor Impulso, algemas no pulso, muda o discurso E o custo, no mesmo percurso, malandro avulso Vingança pros moleque, cilada, pra ti o susto E assim mais uma vez, na quebrada, o final injusto Mais uma vez, era uma vez Sua cilada, você mesmo fez Cilada, 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 cilada Mais uma vez, era uma vez Soa cilada, você mesmo fez Vingança, cilada, 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 cilada É o que mais tem A vida é um ciclo, você nasce, cresce É testada a todo momento, vê se não adormece O demônio tem várias faces e ele não te esquece Na arte da cilada é consagrado o mestre E aí, parceirinho, vamos dar um rolê aí Ah, não tô afim, tô no sossego aqui, ó Bora aí, compadre, não guardo ressentimento Aquilo foi passado, só fitinha de momento Vítima da cilada, uma casinha armada Encontrado na bala com a cara furada Tristeza pra família, pro sistema tanto faz Luto, funerais, quem é que mata mais? A pomeu, a injustiça, bandido, a língua, a polícia Fique ligeiro, não se esqueça Não numa no barulho Você não está livre, está sendo observado Cedo ou mais tarde, erros serão cobrados Mais uma vez, era uma vez Sou vacilado, é você mesmo o fez Cilado, 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 cilado É o que mais tem Mais uma vez, era uma vez Sou vacilado, é você mesmo Cilado, 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 cilado É o que mais tem É que lá na quina, uma dor no pensamento Como ia fazer pra garantir o seu sustento Sempre atento no marasmo que rolava na quebrada No pensamento, um plano já desembolava Colou mais um no bolo e foi o terceiro Deixa eu dar um tapa nesse preto, aí parceiro Entram lá em casa do Mocó, tem uma pistola Bola, não adianta, vai dar uma batidora O seguro deu um esquema, fita panificadora Garantiu muito dinheiro, depois só fica de boa Nada é garantido nessa história e vai vendo Não era nem dadinho, queria ser Zé pequeno Caiu o dedo, ferro na mão, capuz, tampava a cara Soltaram uma popa, o dono já meteu, foi bala A polícia cerca, a função é no gatilho Acerta, tira o capuz, vê que matou seu filho O segundo que morreu perto da registradora Era o filho do dono da panificadora O primeiro escavou, mas ai, não mexe em nada Ficou pra contar como foi essa cilada Mais uma vez, era uma vez Sua cilada você mesmo fez Ficou pra contar como foi essa cilada Eu fui mais fez Mais uma vez, era uma vez Sua cilada você mesmo fez Ficou pra contar como foi essa cilada Eu fui mais fez Ficou pra contar como foi essa cilada Eu fui mais fez Ficou pra contar como foi essa cilada